O senhor está chegando agora aqui para ver a situação. Qual é a avaliação e o tempo previsto para a conclusão do serviço? É, meus amigos, a avaliação nossa é a avaliação é sexta-feira conseguir concluir o serviço. Agora, sempre tudo tem sinões. Primeiro, se não chover. Se chover, os serviços serão prejudicados. E quando chove, prejudica na hora e um dia após. Segundo, é a máquina não quebrar. Terceiro, é a jazilha suficiente. Parece que a jazilha é suficiente. Então, se tudo correr bem, as condições daqui para sexta-feira forem iguais, as condições daqui para domingo, para trás, e hoje para domingo, até anteontem, com certeza nós terminaremos isso sexta-feira. E sexta-feira a gente libera o tráfego e eu acho que mais tardado, 15 dias depois, eu recupero a capa asfalto, assinalizo o centro-organismo. Paralelo a esse trabalho, a ponte já foi avaliada? A ponte, olha, a ponte eu fiz uma avaliação preliminar, inclusive meu relatório é preliminar. Aparentemente, segundo essa avaliação preliminar que eu fiz, essa misturinha, a avaliação ótica visual, a ponte não sofreu danos estruturais. Alguns danos superficiais que vão ser corrigidos. Agora, por via das dúvidas, eu vou providenciar um escoramento da ponte, um escoramento só de garantia, só um escoramento para me ficar tranquilo. Então, esse escoramento eu vou botar logo. Mas eu vou fazer um teste de carga agora, na execução aqui do aterro, eu vou botar carga em cima da ponte. Eu vou deixar, eu vou botar o material. Primeiro eu vou botar muito material em cima da ponte, depois eu vou entrar com a patroa, eu vou chegar. É o teste prático de carga. Se suportar a gente, olha, que não houve danos, aí a gente libera tranquilamente. Enquanto isso, qual o trabalho que está sendo desenvolvido para poder escorrer dessa região? Olha, o trabalho aqui é o seguinte, eu tentei entrar em contato com o DR, eu acho que com as prefeituras, mas eu acho que está todo mundo muito ocupado. Eu, por exemplo, eu vim agora por essa rota alternativa, que dá a mesma distância que é a rota do DR, e não vinha um trabalho, que ali é um trabalho, não é feito para o marco, não é com pessoas. Quer dizer, a prefeitura, com 10 homens ali, e com a par, e com 3 caras de irmão, tinha resolvido tudo que é problema. Só tem 2, 3 pontos, que 3 pontos se resolvem manualmente, sem problema nenhum. Mas eu não vi nenhuma ação, não posso cobrar ação, porque eu também não sei a dificuldade. A prefeitura está sem recursos, a prefeitura, às vezes, não tem gente disponível. Então, a gente, sem censura nenhuma, aquele é um trabalho que podia ser resolvido manualmente, com 10 homens, já estava lá dando o tráfego normal para veículos pequenos. Não dá para veículos grandes, porque lá o terreno está saturado. Então, não suporta muita carro. A continuar nessas condições, sexta-feira? Rapaz, agora aqui, sexta-feira, sem problema nenhum. Obrigado. Ok?